Peru News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Júlio César Uribe culpou Paulo Guerrero pelo gol do Brasil, é decisão do capitão poder mudar de posição. O ex-jogador da seleção peruana criticou Paulo Guerrero pelo gol angustiante do Brasil contra o Peru. Palo para o capitão. A derrota da seleção peruana contra o Brasil foi um duro golpe para todos pela forma angustiante como o jogo escapou das nossas mãos. As críticas invadiram todos os jogadores, sendo Júlio César Uribe um dos ex-jogadores de futebol que falou sobre a partida, culpando Paulo Guerrero pelo gol contra o pentacampeão. O que Júlio César Uribe disse após a derrota do Peru? O ex-jogador da seleção peruana deu uma entrevista onde falou com Paulo Guerrero após a dura derrota do Peru contra o Brasil. O diamante criticou o predador por não estar mais atento ao jogo por ser o capitão da Blanqui Roja. Paulo Guerrero, como capitão, teríamos que ver se era uma marca mista, se era zonal, ou se era homem a homem, se era zonal, ele se prepara antes, é decisão do capitão poder mudar a posição. O Brasil poderia ter feito um gol antes, mas Galês fez três bolas, disse Júlio César Uribe na entrevista. Posteriormente, o diamante analisou a jogada do gol de Marquinhos. Alguém do comando técnico tinha que ver o que todos nós estamos vendo, pois o técnico pode estar observando mais uma ação do jogo, disse Júlio César Uribe à rádio. Quando a seleção peruana volta a jogar, a equipe comandada por Paulo Guerrero voltará a disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 no próximo mês. A seleção peruana terá dois jogos complicados diante de Chile e Argentina, onde procurará conquistar a sua primeira vitória na competição. A primeira partida que a seleção peruana enfrentará em outubro será contra o Chile, na quinta-feira, dia 12, no Estádio Monumental de Santiago, às de 9 horas. Cinco dias depois, a equipe e companhia de Paulo Guerrero receberão a Argentina no Estádio Nacional de Lima, às 21 horas.